Muito obrigado, minha querida amiga, pela audiência. Eu sou Stanley Guzman, esse é o seu Alterosa Alerta. Quinta-feira, Brasil nas oitavas de final, né? É um jogo tranquilo, morno pra mim ontem, mas tá aí. Me lembro de 1994, como é que eu sou velho, né? 94 foi assim também, no mimimi, né? Que a conversinha fiada, no final das contas, nós fomos lá e faturamos aqui do títulozão, né não? Então vem comigo, Minas Gerais, vamos torcer pra segunda-feira. E aí segunda-feira tem um combinado contigo. Segunda-feira você assiste o jogo, que é 11 horas da manhã. Vai acabar meio dia e meia, né, Naiane? Aí meio dia e meia você pula pra cara, Alterosa. Eu só não posso colocar o telefone aqui pra mim, você vai colocar. Se for pro pênalti, eu vou ligar o telefone aqui dentro, hein? Gente, não. Eu vou torcer pra essa bodega desse Brasil aí. Olha só, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, obrigado por ter escolhido a TV Alterosa. Como a TV que o mineiro vê, mas olha, é sério, muito bom dia mesmo. Eu cheguei aqui no estúdio, já já eu falo da notícia. Cheguei aqui no estúdio, a Ana Paula, o esposo de Luciano. Já deu enquadrada em mim, Rafael Martins, mas eu vou esperar o Rafael ficar pronto lá pra poder mandar um abraço. Tá, Ana Paula? Mas desde já, muito obrigado pela companhia. Ó, no Alterosa Alerta desta quinta-feira, você vai ver o descaso por parte do Poder Público como uma das mais importantes avenidas do bairro Shangri-La. Isso tem causado muita, mas muita dor de cabeça mesmo aos moradores e comerciantes da região. Daqui a pouquinho, eu trago a matéria completa pra você, mas desde já, eu queria pedir a todos vocês de contagem, meus amigos de BH que estão assistindo agora e que moram na região do Shangri-La, de Ribeirão das Neves, façam um favor pra mim, o telefone nosso é 997520869. Duduzão tá ali, já, já lhe coloca pra mim. Participa com o... Ah, é, não é fácil não, né? 997520869. Ah, uai, mas cadê o Duduzão? Tá hora, tá... Mas tá hora, tá trabalhando quantas horas por dia? É de manhã, tá hora, de tarde, tá hora. Vem comigo então, Antônio. Obrigado pela excelência do seu trabalho, tá, mano? Aqui, tá 997520869. Você participa comigo, manda pra mim a mensagem. Diz, olha, eu tô morando aqui, a rua tá assim, a rua tá assada. Porque o meu interesse, o interesse da TV Alterosa, não é ficar mostrando buraco em rua, não. Mas é mostrar que nós precisamos e onde precisamos trabalhar. Olha, tem tumulto na esplanada do Mineirão. Esse tumulto deixou torcedores feridos após o jogo da seleção. Foi um empurra-empurra danado, teve gente pisoteada. Olha essas imagens aí, minerada. Já, já, eu trago os detalhes pra vocês aqui no Alterosa Alerta. Me dá os destaques dos maiores de Minas? Mas, jornal aqui, adorei. Quatro anos depois e o emoji rindo. Alguém fez uma postagem ontem de que ficou dos jogos que a Alemanha fez na primeira fase. Me ajuda aí, meu time. Me ajuda você que tá em casa. Primeiro jogo da Alemanha, 1x0, perdeu pro México. Não é isso? Segundo jogo da Alemanha, perdeu de 2x1. Ganhou de 2x1. Eu sei que somando os resultados, dava 7x1. Um negócio assim, aí o brasileiro devolveu a pedrada pra Alemanha pagando parceladinho, que é o que ele ama fazer. É um carnezinho, é um boletim, né? Então tá aqui. Eu achei que a Alemanha veio com um sapato muito alto, veio com muita, muita marra. E aí já tomou pra cara fora. Aquele segundo gol contra a Alemanha foi antológico. Um gol sensacional, um gol maravilhoso. Um gol da garra. Quarenta e tantos minutos do segundo tempo. Muito mais do que isso, né? O cara dá um bicudão, o outro sai correndo atrás da bola pelo prazer de fazer o gol. É isso que o Brasil tem que fazer. Tá aqui por apenas 25 centavos. Você encontra nos principais comércios de BH. E agora o maior de Minas, Jornal Estado de Minas. Brasil avança, mas Minas fica para trás. Você tem aqui toda a cobertura da Copa do Mundo no Jornal Estado de Minas. Sem perder em momento algum a direção ou direcionamento que nós aqui do Grupo Diário Associados temos pra vocês. Quando o assunto é política, quando o assunto é economia, quando o assunto são as cidades de Minas Gerais. O destaque do seu Estado de Minas de hoje está aqui, meu tio. Esse Minas fica para trás, me chamou a atenção danada. É porque eu quero dissecar mais isso. Não deu tempo de ler hoje, não. Passa pra mim, meu tio. Próximo, por favor. Diz que denúncia para não ficar sem ônibus. Mais uma manifestação, me chamou, Rafael, por favor, muito séria, do prefeito Alexandre Calil, né, dizendo que ele, abro aspas, entendia que boa parte dessa, a manutenção dessa situação se deveria ao trabalho ou à posição do Poder Judiciário, que é muito tranquilo, muito leniente. E aí, palavras dele, alguma interpretação minha, mas palavras dele, de que, eu também acho. Também acho, né? Também acho. É muito, muito mimimi. Para as coisas que você resolveu, o Judiciário é muito, para poder segurar salário de vereador. Desembargador, a manifestação do desembargador sobre a questão do senhor Hélio Tumagalhães foi o seguinte, não posso impedir de receber salário, porque ele tem que pagar a pensão alimentícia. Eu queria saber quanto é que ganhava o jardineiro da casa dele na Pampulha. O jardineiro da casa dele na Pampulha. Disse denúncia para não ficar sem ônibus. Está aqui, palavras de Alexandre Calil, clima de Copa finalmente ganha as ruas de BH. Eu levei uma hora para sair aqui do Santa Tereza e chegar no Buritis ontem. Uma hora, coisa que eu fiz com 12 minutos agora cedo. Uma hora, para você ver como é que estava o trânsito ontem. Entre a magia e o tumulto, clima de Copa finalmente ganha as ruas de BH, junto a congestionamento fora de hora e muita correria, seguida de vias desertas e bares lotados para o jogo do Brasil. Eu não vi uma cadeirinha vazia nos botiquinhos. Não está faltando dinheiro para a cerveja, então deixa o barco correr. Volta, vamos lá. Acabou, meu time? Hein? Então vamos embora. Naiane, um taxista de 70 anos viveu momentos de terror nas mãos de um bandido em Varginha, no sul de Minas. Ele foi rendido e colocado no porta-malas do veículo. O criminoso caiu com o carro em um barranco e depois fugiu a pé. O assaltante ainda não foi preso e o destaque do autorado alerta é esse, na tela. Eu pensei que estava até sonhando. Na verdade, seu Jair Flauzino, de 70 anos, viveu um pesadelo durante a rotina de trabalho. Há 18 anos, ele é taxista e não se lembra com detalhes de uma situação parecida. Estava estacionado no ponto, ele chegou lá e solicitou a corrida, conversou a direita. Antes de chegar ao destino, o taxista teria sido rendido pelo criminoso e colocado dentro do porta-malas. Em seguida, o suspeito assumiu a direção e andou cerca de 10 quilômetros. Nesta curva, ele perdeu o controle e caiu neste barranco. O senhor não teve nenhum ferimento? Nem um ranhão. Sentiu uns baques, né? Sentiu uns baques, mas apoiei lá, né? Depois do acidente, o suspeito teria fugido a pé. Foi nesse momento que o taxista conseguiu sair do porta-malas e pedir ajuda. A polícia foi acionada e encontrou a faca utilizada no assalto e um capacete que foram deixados no carro. Suspeito nós temos, de acordo com o álbum de fotografia que foi apresentado para a vítima, ela reconheceu quase 100% de um suspeito, que evadiu aqui no meio da mata. Inclusive, saiu há pouco tempo da cadeia pública aqui de Varginha. Além do susto, seu Jair conta que ficou no prejuízo porque o veículo não tinha seguro. O prejuízo fica com a gente, né? Os 300 reais e o celular, né? Já deixa aí medo. Deixa tudo, né? Tá aí, mais uma vez, eu vou dizer para vocês que nós chegamos num ponto aqui no nosso país onde nós temos que agradecer a Deus quando nós assistimos o final de um assalto como esse, com imagens como essa. Deixa eu chamar o Rafael Martins. Rafa, bom dia! Olá, Stanley, muito bom dia para você. Tá bom, meu irmão? Tô ótimo, graças a Deus. Rafa, assalto, roubo, taxista vítima como sempre, aquela confusão. Então, e aí a gente tem que agradecer a Deus, temos que agradecer a Deus por terminar com o carro, ainda que avariado, e terminar com ele vivo. Tá certo? Exatamente. Eu fico muito triste, Rafael, de concluir uma reportagem como essa, agradecendo a Deus por ter concluído dessa forma aí. É aquele ditado, dos males o menor, né, Stanley? Pois é, é muito triste, é muito desagradável ver o senhor chegar nessa idade e ter que passar por situações como essa. É muito triste. A gente começa o programa pela manhã tentando ser mais ameno possível, né, mas infelizmente a gente não consegue. A gente não consegue não deixar claro a nossa indignação, a nossa tristeza e o nosso desejo de que as pessoas que venham assumir o governo do estado de Minas Gerais, ou que permaneçam dirigindo o estado de Minas Gerais, consigam parar de prometer as coisas, né, parar de prometer mesmo e comecem a fazer ações concretas. Mas não são aquelas ações para se colocar na televisão, em teaser, em propaganda, não, não é isso não. Eu quero ver o idoso poder trabalhar com 70 anos e poder voltar para casa no final do dia, Rafael. É o que todos nós queremos, né, Stanley? A gente olha para um senhor como esse, a gente lembra do pai da gente, né? Não é verdade? A gente lembra, com certeza, a gente lembra do nosso avô, do pai da gente e isso é muito triste mesmo, como você disse. Não, e aí você chega para um senhor como esse, Rafael Martins, que eu me lembro do seu pai, nosso queridíssimo papai, o meu pai, que ainda temos o prazer de tê-los conosco, né? E você pede para um homem igual a esse não trabalhar, é a pior cadeia que ele pode ter. Com certeza. Porque está acostumado, rapaz, a regar o chão desse estado com o suor que cai do rosto. Trabalhou a vida toda, né? Eu chego a arrepiar quando eu penso nisso. E ele ainda vai falar assim, o senhor, no meu tempo, no meu tempo, não tinha esse negócio de bandido, não. Bandido, quando era pego, ele apanhava até o gato morto mear. Aí agora você pega o cara, a primeira coisa que você faz é levar para a UPA, Rafa. Entendeu? A primeira coisa que você faz quando pega o bandido a propósito daquele assunto nosso de ontem, aquele flagrante nosso de ontem, a primeira coisa é levar o cara para a UPA. Exato. E a sua carteirinha de vacinação? Está aqui. Mas não tem não, faz uma para ele, porque ele é cidadão. Isso. O bandido é cidadão. Ele é um sujeito de direitos. Não é isso? Cheio de direitos, né, Stanley? E deveres nenhum. Deveres nenhum. Mas a polícia militar fecha o cerco e prende trio de ladrões em rodovia, na rodoviária de BH. Não foi isso a matéria? Não, foi na BR-040, Stanley. E isso aconteceu por conta de um assalto que ocorreu em Lafayette. Conselheiro Lafayette, os bandidos, esse trio, esse trio invadiu uma casa, roubou o que tinha de valor dentro dessa casa, lá em Conselheiro Lafayette, e fugiram pela BR-040. Os policiais fizeram a comunicação. Quando chegou na altura de Nova Lima, eles tentaram furar um bloqueio que havia sido montado pela polícia militar. Quando eles tentaram furar esse bloqueio, houve perseguição e o camarada que estava dirigindo o carro dos bandidos, ele acabou batendo na altura do BH Shopping. E ali, eles tentaram evadir, fugir por um matagal, mas acabaram capturados. Todo esse equipamento foi recuperado, né, que tinha sido roubado da casa, e uma réplica de pistola, Stanley, uma réplica que foi usada pelos bandidos para render as vítimas, né, dentro dessa casa em Conselheiro Lafayette. É, eu fico muito feliz em ver o trabalho da polícia e não tenha dúvida, viu, Rafael Martins, os policiais civis e militares, rodoviários federais, rodoviários estaduais, os agentes socioeducativos, os agentes de segurança, os que estão no presídio, esses profissionais têm uma angústia muito grande em não ver os trabalhos que eles desempenham reconhecidos pelo poder público. Eu explico por que eu estou afirmando isso. Porque os caras varam à noite, cara, entrando em mato, ficando com o uniforme todo sujo, perdendo até a própria ponta da corda na família, para poder prender bandido, para depois o cara ter direito a ser solto, o cara ter direito a receber ordenado, pago por mim, por você. E o policial está recebendo parcelado. Está entendendo, velho? E tem que fazer tudo isso ainda recebendo salário parcelado. Eu queria pedir a você, Rafael, eu pedi, eu tenho certeza que você já fez antes de eu pedir, mas eu vou entrar num assunto agora que ele vai causar uma repercussão muito grande. E desde já, eu quero pedir, a Taônia coloca para mim aqui, nós estamos ao vivo no www.facebook.com.br, www.facebook.com.br, barra Alterosa Alerta. Nós estamos ao vivo no YouTube, passando para você. Acompanha com a gente isso aí, porque agora eu vou falar sobre uma situação que acontece demais aqui no nosso país, mas que não é aceita e nem compreendida pelas autoridades. Mas eu, eu, Stanley Ramos Guzman, tive que passar por isso várias vezes. Você coordena para mim aí, Rafa? Vamos lá. Eu te chamo assim que terminar a matéria, tá? Combinado. Para a gente poder discutir com o Minas Gerais inteiro. Está combinado. Vem para cá, Minas Gerais. Dois irmãos, um de 10 e outro de 11 anos de idade, deram entrada no Hospital João 23, em BH, depois de sofrerem queimaduras em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Eles tentavam acender um fugareiro a álcool quando se acidentaram. Eu quero discutir com vocês isso, porque a matéria tem detalhes. Tem detalhes. E eu vou pegar cada um desses detalhes para poder saber a sua opinião e vou lê-la aqui. Então, participa comigo, compartilha o programa, participe comigo e vamos lá. Criança deu entrada aqui com 45% do corpo incendiado, queimado. Veja. As crianças receberam atendimento na UPA de Divinópolis. O menino de 11 anos teve metade do corpo queimado e foi transferido de ambulância para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Já a menina de 10 anos teve queimaduras mais graves e foi levada de avião para o mesmo hospital. As crianças estavam no local de trabalho dos pais, uma agropecuária e um salão de beleza que funcionam no mesmo imóvel. Como não tem fogão, era comum a família utilizar um fogareiro a álcool. E os pais disseram para a polícia que as crianças tinham o costume de acender para esquentar comida. Ainda segundo a polícia, o menino é tio da garota e foi ela quem acendeu o fogo. A investigação está caminhando no sentido de apurar como de fato ocorreram as queimaduras e a dinâmica da mesma. O produto que causou o incêndio será periciado. Tem que saber se o produto combustível que estava na posse dos responsáveis, que as crianças tiveram alcance, era um produto infamável, controlado ou não. Os pais podem responder na justiça. Podem responder por uma lesão corporal ou se desse fato não resultar de uma circunstância mais grave. Pois é, e qual seria a circunstância mais grave? Seria a criança morrer, como já aconteceu aqui, não só com queimaduras, mas com afogamento, por exemplo. Mas também mostrei há tempos atrás uma mãe que saía de casa, deixava a comida das crianças pronta e perdeu a guarda dos filhos, deixando os filhos em casa. Me lembro tranquilamente que o mais velho tinha 14 anos, Rafa. A mãe pensou, humilde, perdeu a guarda dos filhos, o conselho tutelar foi lá e fez com que ela perdesse a guarda dos filhos, legitimamente, porque ela deixava os filhos em casa. Agora nós estamos à volta com um assunto que diz respeito a uma mãe que levou os filhos para o trabalho. E eles eram o responsável, digamos assim, por colocar a comida que a mãe levava para esquentar. Cara, me parece tudo muito comum, porque eu já fiz isso quando criança, sabe? Me parece uma fatalidade o que aconteceu. Qual é a sua opinião, Rafael? Acredito que esteja esse fator mesmo, o Stanley, da fatalidade, concordo com você. Porque hoje, você pega, por exemplo, uma tomada e dependendo da condição do fio, a criança vai colocar na tomada totalmente segura, essa protegida agora. E ela toma um choque, a culpa é de quem? É justamente o que você está dizendo, né, Stanley? Então, precisamos entender um pouquinho isso aí, antes que alguém venha dizer para mim, ah, mas os meninos não tiveram o poder de vigia. Cara, a gente não tem creche. A gente não tem creche em Belo Horizonte para poder suprir a... Se nós começarmos a conduzir a conversa para esse lado, daqui a muito pouco tempo, escuta o que eu estou falando, hein? Nós estamos em 2018. Nós vamos começar a falar aqui no nosso Brasil de controle de natalidade. Concordo com você, Stanley. Daqui a muito pouco tempo. Porque eu citei o caso aqui e vou repetir. Nós temos uma ajudadora nossa aqui na TV Alterosa que ela vai perder o emprego se ela não conseguir colocar a filha dela numa creche. Porque ela não tem com quem deixar a filha para poder vir trabalhar. E acorda três e meia da manhã para deixar com a mãe, né? Três e meia da manhã. Para deixar a menina com a avó. E ela não mora no Vila da Serra, ela não mora no Belvedere, tá certo? Ela não mora no Buritis, tá certo? Não mora no Castelo. Ela mora na comunidade. Ela passa as dificuldades para... Que ônibus que passa para atender ela três e meia da manhã? Não tem, né? Não tem, cara. E os que tem estão com fogo aí, põe no fogo. O que eu estou chamando a atenção para o caso que nós estamos discutindo dessas crianças aqui é que fala assim... Ah, os pais podem ser punidos? Podem. Mas por quê? Ah, porque não tomaram conta da criança. E quem vai tomar então para eles poder trabalhar? Eu tenho um primo chamado Robinho, eu tinha, né? Que ele lá em Eugenópolis foi pegar uma castanha, uma castanha na árvore, Rafael. Com toda a molecada perto dele, o pai dele perto dele. O pai está assim, ô meu filho, não sobe aí não, cara. Não sobe aí não. E a gente lá, eu molequinho remelento, estava lá brincando. Meu velho, o cara viu uma castanha, na hora que ele meteu a mão, tinha um fio de alta tensão. Nossa, eu tenho essa imagem no fundo dos meus olhos até hoje. Nós pegamos o Robinho desse tamanzinho assim, é um cotoco. Quem tirou de lá foi meu pai, usou um pedaço de cana para tampar nele para poder soltar do fio. Eu pergunto, o pai do menino estava ali. Na traquinagem o menino subiu e morreu eletrocutado. Aí você vai punir o pai como mais? Esse pai dessas crianças, chega agora no João dos Três, Rafael, olha para elas. Está lá com 50% do corpo queimado, que a punição é pior do que essa? Não tem punição maior do que essa não, viu, Stanley? Então, vamos fazer o seguinte, Mineralda. Quero a participação de vocês. Rafa, me ajuda aí. Vamos fazer o seguinte. Participações, viu, Stanley? Vamos fazer o seguinte. Quem está comigo, fala por favor se eu estou errado. Aí ele chega lá no hospital e acontece tudo certo, ninguém vai criticar, todo mundo vai... Não, tá. Vamos só assumir um compromisso comigo, pai e mãe. Vamos assumir um compromisso comigo, pai e mãe, diz o delegado, diz o promotor. O senhor não vai ser punido agora. Não vai ser punido agora. Mas o senhor não vai deixar seus filhos mais sozinhos. Aí o cara vai dizer assim, como é que eu vou sustentar eles? Para poder sair para trabalhar. Eu trabalho e não tenho direito à Bolsa, não sei o quê. Eu... Gente, quando nós melhoramos o Brasil para todo mundo, nós vamos continuando tendo vice... Vamos ter deputado estadual condenado, trabalhando, bandido, dito pela justiça. Bandido, trabalhando, condenado, trabalhando para defender a segurança pública e vamos ter vereador em Belo Horizonte recebendo salário, porque não pode ter uma mansão na Pampulha, porque não pode ter interrupção do salário dele, porque tem que pagar a pensão alimentícia. E se esse cara perder a eleição agora? E se ele perder a eleição agora? Entendeu? E se ele perder a eleição agora? Vai viver de quê? Esse pobre. Vai pagar como o IPTU da Lagoa, da Casa da Lagoa da Pampulha? Eu tenho nojo de falar disso. E agora vão ficar pegando o pai que está trabalhando e que aconteceu uma fatalidade para poder puni-lo? A punição está na mesa, está em cima da cama. Cerca de cinco... Rafa, não, eu pedi o Rafa para me ajudar. Rafa, como é que está a opinião do pessoal em Minas Gerais? Olha, está ali muitas pessoas concordando com o que você disse. Aqui, por exemplo, a Vani Soares, eu trabalhava e deixava o almoço pronto para as minhas filhas e ensinei como ligar o fogão. Nela participando aqui, olha. Infelizmente, as creches estão lotadas, está dizendo a Pâmela. E não há vagas, por isso que sobrecarregam os pais. O Júnior Santos está dizendo, olha, tem um menino de sete e um ano e nove meses. Coloca os dois, sete anos e outro de nove. Coloca os dois para me ajudar. E pago eles ainda para aprender a dar valor ao dinheiro. Está aqui, Stanley. Muitas participações nessa linha de raciocínio que você apresentou aí. Tá, eu só quero fazer um registro aqui e eu vou citar o nome dela, porque eu tenho muito orgulho de ser amigo dela. Me lembro de uma ocasião, uma discussão pessoal, eu e a doutora Valéria da Silva Rodrigues, uma das maiores autoridades em infância infratora no Brasil, na América do Sul, e ela contra essa questão de criança, adolescente não poder trabalhar, contra. Falou assim, Stanley, a minha filha vem aqui me ajudar no fórum. Ela carrega processo para mim, ela leva para lá, ela põe na estante, ela tira da estante, mas eu estou vindo a minha filha trabalhar. Por que é que o filho do ambulante não pode fazer isso também? Porque a minha filha é filha de juíza? Então eu tenho orgulho de ser amigo da senhora, doutora Valéria. Tem mesmo, viu? Nós não concordamos em muita coisa, mas naquilo que nós concordamos, eu tiro o chapéu para a senhora. Tem que trabalhar sim, porque lá em casa, o arroz melhor quem faz sou eu. Agora ninguém faz um ovo melhor do que o de mim e meu irmão, não. E a gente era baixinho, gurizinho, e o papai ensinava a gente a fazer lá. Vocês ficam achando que... Adolescente não pode, não só pode como deve, que é de menino que se torpe pepino. Cerca de cinco casas foram atingidas com o rompimento de um adulto... Estou nervoso? Estou? Não, daqui a pouquinho, nego, vai ligar para mim aqui, enchendo a paciência. Né? Eder, bom dia, minha linda. Ô, meu pai. Bom dia, Stanley Guzman. Bom dia, pessoal de casa. Nós estamos no bairro Estrela do Oriente. Essa aqui é a rua Estrela do Norte. Muito obrigada pelo bom dia especial, pelo minha linda. Lindos também são os nossos telespectadores que acordaram cedo para acompanhar aqui o Alterosa Alerta. Obrigada. E a notícia não é boa, não, Vi. Olha, cinco casas, pelo menos, foram atingidas pela água que foi derramada de uma adutora da Copasa aqui na região. Vou te mostrar aqui, olha, muita gente na rua, o pessoal aqui embaixo não quer falar, não. Mas a gente está mostrando que a água entrou nessas casas aí, olha. Essa aqui, a gente pode ver ali debaixo do carro do dono da casa. Ele permitiu que a gente mostrasse as imagens, Stanley. Apenas não quer gravar entrevista. Você pode ver que tem lama aqui debaixo da caminhonete dele, porque a água invadiu aqui por volta das quatro e meia da manhã. E eles foram acordados com aquele susto, aquele barulho, a água entrando. Olha, a roupa foi colocada toda aqui do lado de fora e ainda dá para ver um pouco de água aqui no chão. O morador contou que ele teve que pegar na pá mesmo para tirar a lama. Olha só, vou te mostrar aqui, olha. Ele chegou para lá para não aparecer, mas olha só a pá dele aqui, olha, cheia de lama. O morador levantou e passou a madrugada limpando a casa. Mas o estrago maior está aqui para cima. A gente vai caminhando para te mostrar, Stanley. Olha, muita gente na rua, a Defesa Civil já chegou e isolou essa região, esse quarteirão aqui, que fica então entre a Rua Estrela do Norte, onde nós estamos passando, e a Rua Estrela do Oriente, lá à frente. Os moradores, olha a lama na frente desse outro portão aqui, Valdir, olha. Olha só. Então, a água entrou, saiu arrastando lama. Olha só, você vai ver aqui, o asfalto está cheio desses pedregulhos aqui, exatamente por causa do derramamento de água, e lá na frente, onde está isolado o buraco ali, onde a adutora se rompeu. Informação que a gente tem que cair o muro de uma casa logo aqui à frente. Olha só, você acompanha os estragos aí, aqui é a região toda isolada. O muro de uma casa aqui se rompeu, e o morador passou aperto. O morador está aí, hein? O morador está aí. Quem que é? O Admilson. O Admilson, vem cá. O muro da sua casa caiu, é? Valdir? Valdir, vem comigo aqui. Vou falar com o morador, o senhor pode falar com a gente? O senhor está ao vivo na Alterosa Alerta, da TV Alterosa. Bom dia. Bom dia. Não é tão bom assim, né? É, mas é bom que graças a Deus não tem vítima, né? Não machucou ninguém, mas o susto foi grande. Volto de quatro horas da manhã eu acordei, aí achei que estava chovendo, aí quando eu assustei com o muro lá caindo e a parede da cozinha. O senhor pode mostrar? Pode, é lá no fundo. É aqui? Vamos entrar então aqui para a gente ver com o senhor Admir. Ô, Valdir, você pode ir aqui na minha frente aqui? O senhor Admir vai mostrar para a gente o muro que caiu, ô Stanley, ele liberou a entrada da gente? E ele está contando então que foi um susto muito grande. O muro desceu sobre a casa, ele imaginou que era chuva e na verdade era o quê? Era a água de uma adutora da Copasa que se rompeu. Estamos entrando aqui pedindo licença para entrar na casa do senhor Admir, assim como a gente pede licença para entrar na casa do nosso telespectador todos os dias, todas as manhãs. Olha só a bagunça. Olha, a água está pingando ainda. A água está caindo porque veio por cima, Stanley. Ó, vou passar aqui debaixo da goteira. Opa! Passamos. E agora vamos seguindo para o fundo aqui. Onde que é que caiu, Admir? Deixa eu mostrar no muro aqui, senhor. É ali no fundo que caiu, caiu para a casa de lá. A senhora não quer quem entra não, né? Não quero não. Tá. Vamos saindo então. O Admir, você é inquilino? Sou. Tá. Vamos saindo aqui então. O Admir... Porque a cozinha está acabando de cair, entendeu? A gente sabe que o problema é que a culpa não é no caso da proprietária, né? É um problema que foi provocado pela adutora. E como é que você está se virando agora? Como é que... Agora que eu vou ter que caçar o barraco, né? Porque eu não posso ficar lá. Ela não deixa ninguém nem filmar lá. Eu tenho que procurar meu dinheiro então. O dinheiro que eu tenho tanto, eu tenho que mudar o dinheiro de volta, né? Não dá para poder ficar aqui? Bom, veja, mudou eu sair lá. O Defesa Civil não saiu também, que não pode ficar lá debaixo da cozinha, do banheiro, que pode cair tudo agora. Então a Defesa Civil orientou o morador que saia aqui deste local. Vamos tentar chegar aqui perto da Defesa Civil, Stanley? Obrigado a ele aí, Letel. Vamos chegar aqui perto, ver se o pessoal da Defesa Civil está autorizado a falar. Olha ali, ó. Agora chegando bem mais perto aqui do local onde se rompeu a adutora. Bom dia. O senhor da Defesa Civil. Eu sou só o motorito. O pessoal está vistoriando lá dentro das casas. Está vistoriando as casas? Isso, está vistoriando para ver se tem condições de liberar ou não. Quem que está aí? O Alex, vistoriador e outros vistoriadores. Vamos chegando aqui, olha. A área isolada é essa aqui, então, Stanley. Mas todo mundo na região afetado por essa situação. Muita gente na rua, como você está vendo aí. E o asfalto ali está bem rachado, viu? O asfalto ali está bem rachado. Chegar aqui perto com o Valdir. Olha só. O asfalto bem rachado ali. Parece que isso aqui pode romper ainda mais. Olha só as marcas no asfalto. Oi, Stanley. Vamos ver se a gente consegue mostrar a água dentro do buraco ali, Valdir. Olha a água aí. Olha a água aí. Olha a água aí. A lama que invadiu as casas, então, saiu daqui. Vamos chegando para cá. Vamos chegando para cá, tentar falar com os moradores aqui. Muita gente aqui ao lado. Bom dia, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Como é que a senhora chama? Márcia. Márcia, você também acordou aí assustada? Acordei desde uma hora da manhã, com a água que rompeu, a doutora rompeu. Aí a gente acordou achando que era barulho de chuva. Mas tudo ali foi prejudicado. A minha casa foi prejudicada, o muro lá caiu, entupiu, rede de esgoto, tudo entupiu. A cozinha caiu das casas do lado, cozinha, muro caiu da parte de baixo. Só Deus mesmo. Agora que a gente tirou os negócios aqui para poder que cercou a água. O que a Defesa Civil falou para a senhora ou ainda está na perícia? Vai vir a perícia para fazer o laudo. Tem que esperar a perícia da Copasa, viu? A casa da senhora é essa daqui? É, 135. A da senhora é a casa da senhora ou é alugada? Não é minha mesmo. É sua mesmo? A gente pode mostrar o estrago? Pode. Vamos mostrar o estrago. Então, é essa daqui, esse portão aqui. O que mais caiu, prejudicou mais, foi a cozinha do vizinho do lado. Dá para a gente mostrar aqui? Tem marca de alguma coisa? Mas estão aí, baixando. É, vamos dar uma chegadinha aqui, Stanley, para ver se a gente mostra alguma coisa aqui da casa da dona Márcia. É essa casa aqui. Então, pelo menos cinco casas atingidas. Olha a lama ali, Valdir, que ela está mostrando para a gente. Ela está chamando a atenção que não foi só a casa dela, como a gente já vem falando, né? Essa aqui também foi bastante afetada. Olha os muros lá de baixo, a maioria caiu lá. Você vai descer lá embaixo? Olha aqui, vamos mostrar aqui. Ô, Valdir, mostra aí o caminho, ó, como é que está. É lá embaixo, Márcia? É lá embaixo. É lá embaixo? Nossa. Você vai descer lá. Vamos mostrar aqui. Oi, Stanley, como é que está meu tempo aí? Você é dona dele. Você é dona dele. Então, vamos mostrar, porque aqui é prioridade nossa. Mostrar a situação do povo. E olha a lama aqui. Olha a lama que está aqui, olha. Olha a lama que está aqui. Ô, Valdir, acho que aqui não dá nem para passar, não, porque... Valdir está de tênis aqui, eu acho que não dá nem para passar. Você vai afundar ele. Mas aqui já dá para mostrar que invadiu muito aqui. E o muro caiu lá no fundo da casa dela. Então, essa é a situação. Defesa Civil está no local, está avaliando a situação de cada imóvel e o risco de desabamento. Se existe risco de desabamento, o que preocupa muito é, como eu te mostrei lá na frente, aquelas rachaduras no asfalto, as rachaduras tão imensas, o que aponta um risco de que essa erosão aumente ainda mais. É, Théo, as dificuldades que os moradores enfrentam, já começa a me preocupar, Théo, são os reflexos, já visto o tamanho desse estrago aí, são os reflexos que isso ainda pode acontecer no decorrer do dia. A Defesa Civil falaria conosco sobre isso, que ela vai fazer a perícia ainda, mas pelo que a gente está vendo, o estrago é muito maior do que a imagem que nós estamos mostrando. Qual a percepção que você tem aí, Théo? Com certeza, com certeza, como ela mesmo falou, está difícil até chegar nos fundos da casa dela, porque tem muita lama ali, está escorregadio, então ela me alertou duas vezes, olha lá no fundo, está escorregando, então a gente vai atender inclusive ao alerta dela e não vamos chegar ali no canto onde está escorregando, mas você pode ver que a estrutura aqui está bastante comprometida mesmo, e temos que aguardar, ver o que vai acontecer, porque sem água os moradores já devem estar aqui. Agora, o problema é ficar com as condições da casa em risco, né, Stanley? Porque a gente sabe, Théo Correia, que quando a água chega à superfície, ela já infiltrou e já esparramou por toda aquela base ali. Então, o tamanho do prejuízo ou do estrago que a infiltração ainda pode... Olha lá, olha lá. Você viu ali? Caiu agora, Stanley. Viu? Essa é a minha preocupação, Minas Gerais. É com você, Théo, narra para a gente aí. É com você. E é por isso que aqui está isolado, porque você vê, a gente está um pouco distante, né, está à frente da erosão, mas a gente vê que o desbarrancamento continua ali e o foco de onde a água está saindo. Então, isso aí virou não a Lagoa Azul, mas a Lagoa Vermelha aqui, que está deixando as pessoas preocupadas, né, e que a gente tem que saber... Ah, o pessoal da Defesa Civil está chegando aqui até pedindo para a gente sair aqui do local. O que pode falar comigo? O senhor pode falar? Primeiramente, vamos passar por gentileza, que a área é quente aqui, por favor. Vamos passar. Perfeito. Estou mostrando exatamente isso, que é o continuo desbarrancamento. Isso, exato. Nós estamos ao vivo na Alterosa Alerta, o Stanley Guzman está no estúdio. Muito obrigado a ele. Bom dia para você, o senhor é o... Alex Costa. Alex Costa, da Defesa Civil. O senhor pode, primeiro, agradecer, né, estar atendendo a gente assim, de repente, no pulo. A forma de abordagem é porque, justamente, é uma área quente, um pulo quente. Parabéns, parabéns. E está tendo pequenos deslizamentos pontuais que podem vir a atingir, abrir mais a carteira e onde vocês estavam... Isso está perfeitamente correto. Agora, me diga aqui, o que a Defesa Civil já avaliou? Existe risco para as casas? Uma primeira equipe já fez o primeiro atendimento nas primeiras casas. Teve um desabamento parcial de um muro de limítrofe com os imóveis confinantes aos fundos. Mas ainda estamos iniciando vistoria em outros imóveis. A princípio, alguns foram atingidos por lamas e sedimentos vindos da doutora Copasa. Só um muro, então, por enquanto? Por enquanto, foi um muro. Agora, Alex... A gente tem que avaliar os imóveis na rua de baixo ainda, na rua Estrela do Horizonte. Agora, Alex, me fala uma coisa. Eu estou vendo que há muitas rachaduras aqui no chão, né? Há um risco de que essa erosão aumente? Sim. O momento que saiu da zona de conforto, se assim eu posso dizer, da normalidade que existia quando as subulações estavam intactas, há um risco, sim, de rompimento, de deslizamento de terras, escorrimento de materiais, aumento da cavidade, do que foi... Temos aí cerca de uns 3 metros de diâmetro, assim eu posso dizer. Então, sobre as questões dessas rachaduras, os peritos da Copasa já estão vindo para o local para fazer a avaliação e, posteriormente, serão dadas maiores informações. E a gente também ainda não sabe a causa da sua Copasa, né? Exato. Então, não somente a imprensa, como os moradores locais, estamos pedindo justamente para poder se afastar, porque os técnicos da Copasa já começaram a fazer os trabalhos. A senhora pode ver agora o SUS se for um deslizamento pontual devido ao solo que já está saturado. Ok, muito obrigada, Alex, falando ao vivo aqui no Alterosa Alerta para toda Minas Gerais e nós mostrando ao vivo aí esse desbarrancamento. Já é o segundo que acontece ali, Estânia. Enquanto eu entrevistava o Alex, mais barranco desceu ali, aí faz aquele barulho, né? E assusta todo mundo, assusta essa situação. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação em Belo Horizonte. A gente já teve isso no Buritis, nós já tivemos isso na região do São Marcos, já tivemos na região do Jardim Felicidade. Isso, apenas casos que eu acompanhei. Então, você imagina, é uma situação que tem que ser revista, né? O que está acontecendo com as tubulações, com as galerias da Copasa, né? Que tipo de problema? Está tendo manutenção? Tudo isso a gente vai perguntar para os técnicos quando eles aparecerem por aqui, viu, Estânia? Voltamos com você aí. Etel, eu só quero fazer um registro. Deixa a Etel comigo, por favor. Nós, ontem, anteontem, entrevistamos o Tenente Reis, do Corpo de Bombeiros. Etel entrevistou ele pela manhã. E a lucidez, o conhecimento, o domínio do fato dele foi algo impressionante. Ontem, anteontem pela manhã. Ontem, nós falamos com o Major Varley, da Polícia Militar, que também com a serenidade e o domínio do assunto, também nos colocou a par e com todo o detalhamento. Aí, agora, o nosso querido Alex Costa, da Defesa Civil de BH, também dá uma entrevista de rompante a Etel. E é assim que se faz, é assim que a gente quer fazer. E também com a serenidade. Quem conhece do assunto, a Etel Correia, explica para nós exatamente isso. Que o cuidado... Isso é uma zona quente. Eu já estou em que me acostumar com essa nomenclatura. É uma zona quente. Onde está o perigo, mas também com muita propriedade e com muita serenidade. Explica para a gente quais são os cuidados e os próximos passos que a Defesa Civil vai fazer. Não é isso, Etel? Muito conhecimento dos profissionais que estão envolvidos nos casos. Exatamente, Stanley. E a gente entende, a gente entende essa postura do profissional, tanto ele, tanto dele, como do profissional do bombeiro, que conversou com a gente no dia daquele acidente. E a gente entende a postura do Major Varley quando não querem que a gente se aproxime de zonas quentes, de zonas quentes, sem a devida proteção. Por isso, ontem, quando nós entramos ali na Vila Mãe dos Pobres, nós fomos acompanhados por uma equipe que nos mostrou o local onde a droga estava escondida, onde foram encontradas as armas. A gente sempre se cerca desses cuidados. E a gente aborda com muita naturalidade os especialistas, porque eles estão preparados para falar e eles sabem também que não ter conhecimento de tudo, de toda a causa, faz parte do ser, faz parte do dia a dia. Então, é como eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso, e até em palestras que dou, às vezes, nas escolas. Se eu não tiver a resposta na hora, eu darei depois. É isso que o profissional tem que fazer. Foi isso que o Alex fez aqui com muita propriedade. E a gente está aí mostrando para o pessoal a real situação e dizendo, olha, motorista, não passe por aqui, evite essa rua, a Rua Estrela do Norte, né? Ela está interditada aqui no bairro Estrela do Oriente. Ontem eu fazia o registro aqui da equipe da Júlia Martins, com Anderson Porto e Geraldo Moreno, trazendo em tempo real para nós problemas da cidade de Ouro Branco. Obrigado, Ouro Branco, pelo carinho que me receberam lá e a minha equipe. E agora eu quero fazer essa mesma justiça. Que honra, que orgulho, que bênção de Deus, da minha parte, poder aprender todas as manhãs com o Alvarez, com o Valdir e com você, Etel Corrêa. Muito obrigado por você ser, sem dúvida nenhuma, uma das maiores jornalistas de Minas Gerais e minha querida amiga particular. Agradeço a você, ao Valdir e ao Alvarez, e a prioridade da informação é sua, Etel. Obrigada a você pelo carinho, Stanley. A gente volta se tiver novidade daqui, ok? Rafael Martins, é com você. Cada dia que passa, a população de BH sofre mais e mais com o crescimento, talvez, e o não acompanhamento das autarquias, das empresas, com o crescimento da população de BH, Rafa. É o abandono, né, Stanley, do poder público, a ausência de poder público, como você disse, né, o poder público ausente, a gente fica sem referência, né, Stanley? Fica totalmente sem referência, Rafael Martins, infelizmente. Já, já eu chamo o Rafa, porque tem matéria importante agora sobre o descaso por parte do poder público. Vou chamar de descaso, porque as imagens falam por cima. Olha só como está o bairro Shangri-La. Acompanha comigo. A Avenida Shangri-La, região da Pampulha. Importante via de acesso que liga Belo Horizonte, a Contagem e Ribeirão das Neves. E os nossos problemas começam aqui, com a falta de passeio. E aí o nosso Alterosa Alerta, mais uma vez, vai comer poeira, vai pisar na terra. Aí você me pergunta, Stanley, mas você está pisando na terra por que quer? Você pode passar pela calçada do outro lado. Só que eu vou lá do outro lado agora. Vem cá, Anderson, pô. Vou lá do outro lado. Eu vou te mostrar a situação que está o passeio do outro lado. Corre pra cá, meu filho. Vem cá. Aqui, ó. Aqui. Aqui ainda é pior. Além do passeio ser de terra pura poeira, ainda tem esse matagal todo aqui. Essa é mais uma reportagem pra Indiana Jones. O senhor tá com uma roupa aqui que não combina muito, né, com esse ambiente aqui, né? É, realmente, não combina, né? Aqui, a situação do bairro Xangri lá, né, o bairro Braúnas, em sentido Céu Azul, é uma situação crítica. Olha pra você ver a situação do passeio. Não tem passeio. O mato aqui cresce, fica mais ou menos na minha altura, 1,80m. Como é que faz pra você chegar no seu trabalho, assim, todo de terno e gravado, depois de passar nesse mato, nessa terra toda aqui? Ó, meu pé, todo dia eu tenho que engraxar o sapato. O asfalto irregular seria justificativa para os recorrentes acidentes que acontecem por aqui. Teve um carro que bateu num poste perto do sacolão. Ele ficou até mais de um dia lá parado, não foi? Lá, todo amassado. A gente acredita que foi um descontrole da direção, né, justamente por causa do recapeamento. Se formos pensar aqui, tem acidente direto, né? Aqui são vários relatos. Acidente direto, acidente direto. Os problemas da Avenida Xangri lá sofrem de ausência de paternidade. Por passar em três cidades diferentes, os moradores não sabem a quem recorrer. A avenida tá muito ruim, cheia de lombada, cheia de buraco, tá um perigo. De vez em quando o carro vai desviar aí das lombadas e quase atropela as pessoas. Rafael Martins, você está com a palavra. Você estava lá. Tá aí, né, Stanley? Tá aí pra todo mundo ver. É mais uma daquelas situações e, como eu disse na reportagem, né, ali não tem paternidade. Filho feio não tem pai, né, Stanley? Ninguém quer ser o pai do filho feio. Ali é Ribeirão das Neves, Contagem e BH. Passa por três cidades e ninguém assume a responsabilidade. É, nós tivemos nota da Prefeitura de BH dizendo que mandaria a vistoria lá agora. Já. Falou, ah, vou mandar lá. Tá. A Prefeitura de Contagem também falou conosco e disse que também iria começar a operação tapa-buracos. Né? O que me chama a atenção é que talvez, eu não sei se eu tô indo só na ferida, né, vai começar a Contagem na primeira semana de julho, que é a semana que vem. Né? Porque a primeira semana de julho começa segunda-feira. O que me chama a atenção é se nós estamos realmente, eu queria que vocês dessem os braços a torcer, se a TV Alterosa tá pautando o poder público. Responda pra mim. É, o senhor da assessoria de comunicação, mas é, sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma falsa modéstia. Eu quero perguntar se o Alterosa Alerta, a TV Alterosa está pautando o poder público. Porque eu não consegui, a propósito da, e para a justiça seja feita, somente a Abílio Machado, viu, Rafa, que nos foi dito pela nota da Prefeitura de BH, que não seria pavimentada, nós fomos lá pra cobrir a pavimentação, não estava nos planos de pavimentar a Abílio Machado, nós noticiamos isso, e no dia seguinte estava lá a pavimentação em colocação. Então, nós adoramos isso. Mas eu tenho a impressão, Rafa, você tem uma vida inteira de jornalismo? É que nós, aqui do Alterosa Alerta, estamos mostrando ao poder público onde e o que ele tem que fazer pra cumprir o seu objetivo. A impressão que eu tenho é que parece que eles não sabiam, né, Stanley? Esperam a gente denunciar, mostrar na televisão pra que eles... Ah, a gente vai mandar uma equipe lá. Parece que nós realmente estamos pautando, parece que eles deixam pra descobrir as coisas quando a gente denuncia. Parece que eles não moram na cidade que eles estão administrando. Mas será que lá não tem eleitor? É provavelmente na cabeça deles não, né? Que as carreatas, as passeatas, aquele corpo a corpo de a pé, como diz um amigo meu, será que não acontece no Shangri-La? Será que os votos do Shangri-La não fazem a modificação de uma eleição? Será que eles valem menos? Essa é a sensação dos eleitores que moram lá, viu, Stanley? Pois fiquem vocês sabendo que o Alterosa Alerta e a TG Alterosa tem compromisso com vocês, que estão assistindo, que escolheram nos assistir. Agora, na primeira semana de julho, a gente completa mais um mês, que a gente está de manhã cedo aqui, começamos no primeiro, do primeiro a segunda-feira de junho. E eu empenho a minha palavra com vocês, que enquanto Deus me der força e vida, e for do interesse do Grupo de Horaes Sociais da TG Alterosa, nós vamos estar aqui às sete horas da manhã, dizendo para vocês, do Poder Público, o que fazer, e como fazer, e onde fazer, e dizendo para você, que é nosso telespectador, que podem contar conosco. Não é isso, Rafa? Com certeza, estão ali sempre. Então vem comigo, Minas Gerais. Olha só, comerciantes e empresários da cidade de Ouro Branco, na região do Alto Paralpeba, fazem uma denúncia grave. Uma empresa contratada para atuar na usina instalada no município está dando calote em todo o mundo. A nossa equipe esteve lá e agora você acompanha uma reportagem exclusiva sobre esse caso. Acompanhe comigo. Os contratos fazem parte do arquivo de José Gonçalves, que foi contratado pelas empresas que passaram pela cidade e foram embora sem honrar com os compromissos. De cinco anos para cá, as empresas contratadas diretamente para a Gerdau, eles vêm prestar serviço da Gerdau e contratamos nós para fornecer. Por exemplo, no meu caso seria moradia, hospedagem direto de hotel, aluguéis de casa. Eles se falem, a empresa falem, fica falida e o que acontece? E nós ficamos sem receber. Nós tomamos aqui 93 mil de prejuízo, mais 31 mil de prejuízo, mais 53 mil de prejuízo. Eu estava me aprendendo aqui e está em torno de 500 mil reais de prejuízo para uma empresa pequena como a minha. São inúmeros os casos de prestadores de serviço que se estabeleceram em Ouro Branco e partiram deixando dívidas que causaram rombos alarmantes na economia local. Vou conversar com o senhor Ronaldo. Ele tem um restaurante muito próximo da empresa do senhor José Gonçalves e ele também foi lesado. Ronaldo, o que aconteceu aqui? Coloco as empresas que não tem estrutura para tocar e a gente vem sofrendo essas consequências. De último foi a Motipran, 60 mil reais para mim. Só que dentro de uns 5 anos já tem umas 8 ou 10 empresas com os documentos aqui. Meu prejuízo é para ser mais uns 300 mil reais. Para mim que sou pequeno é muito dinheiro, entendeu? Comerciantes e empresários da cidade que tem uma economia que gira praticamente em torno da indústria já não estão sustentando mais os prejuízos tomados. Num prazo de 5 anos, cerca de 10 empresas passaram por aqui deixando dívidas que chegam a 2 milhões de reais. A gente está com um prejuízo já mais ou menos levantado de perto de 2 milhões de reais, mas não são só esses 2 milhões. O restaurante está devendo um açougue, que está devendo verdurão, né? E isso é ano após ano, cada hora vem uma. O representante da Gerdau falou com a gente, mas vocês têm que pedir, cobrar uma garantia deles, né? E a gente falou com eles, se eles não têm, a gente pequenininho aqui embaixo vai conseguir exigir de uma contratada? Eles já contratam sabendo que o cara não vai resistir aquele preço. E agora eu vou conversar com mais um empresário que também foi prejudicado pela Multiplan. Ele alugou este imóvel para acomodação dos funcionários da empresa que simplesmente foi embora sem pagar aluguel, luz. Sem pagar nada. Não fala nada, ninguém tem nada com isso, ninguém sabe de nada. Portas arrombadas levaram móveis, né? São coisas assim, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas que nem falaram são insignificantes, pode ser para isso, mas para tudo para nós tem custo. Eu sou do ramo de locação e prestação de serviço de terra plenagem, né? Para conseguir retirar os equipamentos da Gerdau, quase que a gente teria que partir para uma briga. Minas Gerais, eu peço licença, Ouro Branco, me dá as imagens da ETL Correia e a hora que ela estiver em condições ela fala comigo. Eu quero as imagens comigo agora, tela cheia, Milton Ribeiro, obrigado. Está aí, essa é a condição que está, estão as casas que tiveram no bairro Estrela do Sul, do Oriente, na verdade, Estrela do Oriente, eu lembrei da música dos Reis Mares, Estrela do Oriente, Cruzeiro do Sul. Olha, vivem quem protege o cordão do... Estrela do Oriente. Então vai, Daí. Nós estamos aqui, Stanley, nos fundos da casa, nós estamos nos fundos da casa, na rua de trás, nós viemos pela outra rua e para mostrar para você, essa é uma casa então que não está, é que está na rua de trás, né? E que ainda foi atingida porque a água desceu ali no cantinho, no cantinho, o Valdir mostra para mim ali no canto, desceu ali no canto do muro, derrubou o muro e veio arrastando tudo, olha, arrastando pedaço de porta, arrastando utensílios domésticos, a lama alcançou aí, olha, quase um metro, dá para ver na parede, a altura, quase um metro, invadiu o lote, invadiu a cozinha da casa e olha, os moradores estão todos na rua, os moradores estão todos na rua e aqui dentro eles foram colocando os objetos nas partes mais altas. Deixa eu passar aqui, meu filho, olha, parece que o local foi palco de uma enchente, porque a água está tomando todos os cômodos, aqui os moradores tentaram salvar as roupas, né? Objetos, documentos que não podem se molhar, colocaram tudo em cima da mesa, mas está um rio aqui dentro da casa, olha só a condição, como é que é? Dá para ver o muro daqui de dentro do quarto também? Nossa Senhora, a água entrou no quarto também, Stanley, você quer ver? Olha só a situação aqui, olha só a situação, a água entrou aqui, olha, e daqui da janela a gente consegue ver o muro mais de pertinho, que ali eu te mostrei no canto, mas não dava para ver o ponto onde o muro desabou aí, olha, barranco e muro desabaram nesse ponto, Stanley, imagens ao vivo para você que acompanha o Alterosa Alerta nessa manhã, moradores passando um sufoco aqui no bairro Novo Oriente. Que coisa! Desculpa, estrela do Oriente? Não, você está coberto de razão, é um estrago terrível, o mineiro levanta pela manhã para poder ir trabalhar, para poder desenvolver seu trabalho diário e chega e olha para o quarto dos filhos, muitos ainda estão pagando as prestações dos móveis e utensílios que guarnecem, que estão na casa, ainda estão lá fazendo os investimentos e convivem, amanhecem com uma realidade como essa. É, Theo Correia, você que é a jornalista que fala o idioma do povo, qual a sensação que você tem estando aí agora? A fragilidade das estruturas familiares, do ponto de vista de casa, doméstica, das pessoas que amanhecem com uma catástrofe dessa aí, Theo? Olha, eu vou te falar, se eu morasse aqui, a minha sensação seria de desespero, porque para limpar tudo isso aqui, para ver o que salvou, olha, até o aparelho de som, que a pessoa pode achar que é irrelevante, mas não é, porque é uma diversão que a pessoa tem, até o aparelho de som, ele foi tomado aqui pela água da chuva, então provavelmente não vai ligar mais, né, Estânia? Dá uma sensação de desamparo, dá uma sensação de dizer assim, olha, eu que pago meus impostos, que é o caso dessa casa, essa casa não fica num aglomerado, ela fica num bairro devidamente regulamentado, é uma casa onde você vê a moradora, o morador, investiram, né? E tem uma família grande também, pelo que você pode observar, são três quartos, todos eles têm camas, tem mais de uma cama, então não preciso te falar que aqui moram mais de seis pessoas, porque pelo que você está vendo, né, dá para perceber, então uma sensação de desespero para essa família, a Defesa Civil já chegou ao local, orientou todo mundo a ir lá para fora, a gente também vai. Tá certo, a Etel vai trazer as imagens para a gente de lá, me dá o Mineirão agora, por favor, um tumulto na esplanada, já já eu volto com a Etel, a prioridade é dela, mas um tumulto na esplanada do Mineirão, onde foi instalado um telão gigante para a transmissão do Jogo do Brasil, resultou no pisoteamento de torcedores. Rafael, e aí, conta para a gente. Ô Stanley, pelo menos quatro pessoas se feriram, nós temos imagens aí, olha, desse momento, né, elas foram atendidas no Hospital Odilonberis, numa unidade de pronto atendimento, Stanley. Além da exibição da partida de futebol com entrada gratuita, houve apresentação da banda Jota Quest depois do apito final. A assessoria do hospital informou que três mulheres deram entrada na unidade e foram levadas à sala de emergência. Dezenove anos, quinze anos e vinte anos, viu Stanley, a idade dessas pessoas que ficaram feridas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma pessoa do sexo masculino foi levada para a unidade de pronto atendimento do Odilonberis com corte no rosto, provocado por uma garrafada. O homem chegou ao local em uma viatura da polícia militar, Stanley. Então, em resumo, foi essa confusão toda, né, talvez por conta dessa grande, da grande concentração de torcedores ali, talvez não estavam esperando tantas pessoas ali para essa apresentação da banda Jota Quest e para a exibição do jogo da Seleção Brasileira na Esplanada do Mineirão. Tá, então já vou aproveitar que eu tô com o meu bucho a tarde, tá, e até eu tô de pronto de novo? Vou aproveitar que eu tô com o meu bucho azedo, sete e cinquenta e quatro da manhã. Tinha cobrado seu ingresso, Rafa? A entrada é gratuita, Stanley? Gratuita, gratuita. Gratuita pra quantas pessoas? Responde pra mim. Eu quero saber a divulgação do evento. 20 mil pessoas podem ir. Tinha controle de entrada prévio? Não tinha. Não tinha, com certeza não. Conselho tutelar tinha? Não. Pois é, porque é incrível que adolescente de 15 anos lá. Então, eu fico imaginando, velho, até que ponto nosso povo vai continuar a se envolver, esquecendo as suas dificuldades a troco de pão e circo. Essa que é a verdade. Até que ponto nós vamos continuar convivendo com as nossas mazelas, com os nossos carnês atrasados, com as nossas prestações atrasadas, com a busca e apreensão dos nossos carros, com os despejos, até quando vamos trocar por momentos curtos de 45, 90 minutos de futebol. Você tá muito azedo, não tô não, gente. Tô não. Põe as imagens de volta pra mim. Você saiu de casa pra ser pisoteado? Você saiu de casa pra poder ser... Você saiu de casa pra voltar no SAMU? Você saiu de casa pra se divertir e voltar no SAMU? De quem que é a responsabilidade, Stanley? Quem é o responsável SAMU? Vou pro intervalo e eu volto já já. Com vocês, isso aí, ó, a polícia militar tinha todo o conceito de atuação do lado de fora, não se tem registro de problemas do lado de fora e essa bagunça aí, ó, está na conta dos organizadores do evento. Aí quando explode no peito da polícia, ela tem que sair correndo pra poder apagar incêndio que não é de responsável direta dela. Então, parabéns à polícia militar pelo trabalho e já sei que ela vai intervir para que no próximo evento já tenha mais segurança. Aí agora, precisa da polícia, chama quem? Chama o Stanley? Não, chama a PM. Por isso que eu bato palma mesmo. Rafa, tem abraço aí? Abração pra Ana Paula, Stanley. Tá fazendo aniversário hoje a nossa amiga. Esposa de Luciano. Esposa de Luciano, lá em Vespasiano, um beijão no seu coração, viu, Ana Paula? Mas o bolinho de chuva não chegou pra nós. Não chegou nada, né? Né? Mas os abraços foram dados. Amarrando micharia aí, né, Lu? Até o Correio tá comigo, daqui a pouquinho você tem a cobertura completa na Alterosa alerta desses estragos acontecidos no Cruzeiro, do Estrela do Oriente. Eu sei que é Cruzeiro. Tchau, Minas Gerais. Diga pra você, eu tô de volta. Tchau. 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 Tchau.